O seguinte, tá? Atualmente, Hildo e Janderson são os titulares. Atualmente. Por que eu digo atualmente? Porque o Ferreirinha tá machucado. E o titular, na verdade, ali no lugar do Hildo é o Ferreirinha. Por que não botar o Hildo no lado de Janderson? É possível, só que tem que fazer teste. Porque não é a mesma coisa. Atualmente ele joga com o pé trocado. Lá ele vai jogar de forma mais objetiva pra procurar o fundo e fazer os cruzamentos pro Diego Souza. Fica meio óbvio. Fica muito óbvio. Então, eu não acho uma boa. Eu acho que hoje em dia os pontos têm que ser, sim, com o pé invertido. O Marcelo Domingos falou isso. Que o ponto atual tem que ser de pé invertido. Justamente pra dar essa possibilidade de puxar pro meio e bater a gol. Ou ir até a linha de fundo e cruzar apoiado pelo lateral direito. É um desperdício do Diego Souza. Eu não sou contra jogar com pontas de pé invertido. A questão é um desperdício do centroavante que tu tem hoje, que é o Diego Souza. O Diego Souza é um cara que tu precisa colocar a bola pra dentro da área, senão ele não vai participar. Se tu tem o Elias como titular, que é mais participativo, legal, combinação de jogadas. Aí eu não veria com maus olhos tu ter os dois pontas de pé invertido. Mas se tu tem o Diego Souza e tu ter os dois pontos de pé invertido, tu vai ter poucos cruzamentos. Mas eu tenho dois laterais que apoiam muito. E esses laterais, teoricamente, são os que tem o pé correto pra cada lateral. Então é aí que eu acho que a mudança do ponto de puxar pro meio, ele pode tanto botar a bola pro lateral e o lateral fazer esse cruzamento pro Diego Souza, como ele mesmo tentar resolver a parada. Não é tão simples, talvez, pra esse ponta conseguir fazer a cobertura de corredor, por exemplo, numa subida do lateral, se ele tá com o pé trocado, sabe? Sim. O Grêmio conseguia fazer isso pelo lado esquerdo ali com o Cebolinha, depois com o Pepe, com o Ferreira agora e tudo mais. Mas eu não consigo garantir se nos dois lados tu vai conseguir fazer isso ainda mais com a característica que tem o Campas. Sim, sim. Então só eu ficaria um pouco assim. Claro que tem como tu resolver. Se o teu treinador é inteligente, ele vai lá e vai armar um sistema em que o volante caia pra fazer essa marcação, não sei. Que é o caso. É. Que no caso teria que ser, né? Mas eu não sei. Num primeiro momento, eu não vejo como tão positivo assim a colocação do Campas na ponta direita por causa disso. Por ter os dois daí com o pé trocado e um Diego Souza dentro da área morrendo de fome, sabe? É, mas na mesma questão... Tudo é treino. É, eu fico pensando assim, porque os últimos gols do Diego Souza de cabeça, quem fez o cruzamento foi o lateral. Não foi um ponta. Os dois lados foi do lado do Ferreirinha e quem fez foi o lateral. A obrigação que eu tô colocando aqui de ser o cara da perna certa, não é que o cara vá sempre fazer o cruzamento. Mas é pela combinação de jogada ser mais fácil, né? Fazer uma cobertura de corredor e tal. Eu tenho uma outra análise, cara. Porque daí pensando no Janderson do lado direito, por exemplo, tu libera o corredor pro derruela subir mais. Mas com o Campas eu não sei se ele vai conseguir fazer, dar essa liberdade por derruela e talvez a gente fique com muita gente embolada, não sei. É tudo uma concepção, sabe? Eu fico pensando também em comparação... O Marcelo Domingues foi também cirúrgico, eu ia falar sobre isso agora. Que é em relação ao Alisson, que também jogava no pé correto. É, mas é um jogador diferente. É, o Janderson também, pra mim, não mudou muita coisa. Que também é um jogador que tá no lado certo do seu pé certo. E a gente não tem uma efetividade do lado direito, é só no lado esquerdo. Ele tá tentando combinar bastante, cara. O Janderson combinou... Inclusive, ele caiu pro meio pra dar o passe pro Diego Souza no primeiro gol, no último jogo, contra o São Luís também. Tipo, o Janderson, ele tenta ocupar mais espaços ali. A questão do Alisson, a comparação com o Alisson, na verdade, ela... A gente tem que deixar uma coisa muito clara, tá? Essa é a minha concepção que eu tô falando aqui, ela é um tatiqueza, entre aspas, tá? Mas assim, se o Janderson não puder jogar, aí não, vai, eu vou ter que botar um guri da base pra manter o pé direito, sendo que o Campas tá ali dando sopa e joga muito mais bola. Não, daí não, entendeu? Tipo, bota o Campas, entendeu? Bota o melhor, bota o melhor pra jogar. A minha questão só é, eu teria uma preferência por buscar um ponta direita do pé certo. Um dos caras que poderia fazer isso, por exemplo, que faria pra mim muito bem, e que foi especulado no Grêmio no início do ano, mas o Palmeiras queria muito dinheiro, era o Breno Lopes, cara. O Breno Lopes é um cara que joga aberto na extrema ali, consegue jogar centralizado também, mas que ele consegue combinar muita jogada, sabe? E o próprio César me atentou isso na época que o Breno Lopes foi especulado no Grêmio. A questão, assim, nunca vai ter um nome que vai ser unânime pra nós. Mas é só concepção de jogo. Se o Janderson não puder jogar, ah, eu vou ter que botar um guri da base que não tá pronto só porque tem o pé direito. Não, bota o Campas, entendeu? Bota o melhor que tu tem. Sim. Mas num primeiro momento eu pensaria dessa forma, sabe? Perfeito, perfeito. Eu só queria...